Bom dia gente, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Olha minha esposa limpando aqui, nós se esmamos de mexer aqui nesse pezinho de aipim. Uns conhecem como aipim e outros como mandioca. Olha a grossura da aipim que está aqui gente, olha. Chega aqui nesse, você vê? Olha, olha a grossura da aipim. Muito grande, né gente? Olha ali. A gente pensou que ia ter uma empizinha fininha, né? Um pezinho fininho, né? Mas ele já está há muito tempo aqui. Olha a grossura da aipim. Vamos arrancar para ver? Você consegue? Arranca ali para ver. É, não vai ser fácil não, né gente? Puxa aqui, vamos puxar aqui para ver se a gente consegue. A gente consegue, eu não posso fazer muita força. Olha, olha o tamanho. Olha gente. Aí levanta aí pessoal, vê. Olha. Enorme, né? Olha o tamanho do aipim. Que coisa linda. Mandioca, né? Que fala muito lugar, conhece como mandioca. A terra aqui, a terra é muito boa. A macaxeira, né? A gente conhece como macaxeira, né? Olha aí. Ó, levanta aí para tirar uma foto sua aí. Tirar uma foto aí com a empim. Olha que linda. Olha gente, que bênção de Deus. Está vendo a gente limpando aqui? A gente cismou. Corta aí agora para ver, ó. Será que vai cozinhar em Malenice? Tem que cozinhar. Ai Deus, tomara gente. Mas é boa. Olha, levanta aí o troféu. Da terra de Canaão. Deu aqui no monte, como é? No jardim do Getsemane, ó. Olha o tamanho. Já é um jardim abençoado. Vai que eu vou tirar uma foto aí. Isso. Olha que bênção. Está vendo? Só não sei se a gente vai poder mostrar ela cozida, né? Se a gente não... Isso aí dá para a gente para uma... E amarela. Será que é amarela? Acho que é empim amarela. Tá bom, gente? Olha que bênção. Obrigado aí. Curte, compartilhe o vídeo aí. E as curiosidades aqui do... Do... Do nosso... Da nossa chácara. Ela trabalhando. Agora vai plantar de novo, né? As raminhas. Isso aí que a gente faz. A gente arranca e planta de novo. Porque sempre tem. Isso aí. Tchau, gente. Muito obrigado aí.